Música Felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor no dia em que estes nossos amigos Rogério e Roberta resolveram estabelecer o seu novo lar Música Música Rogério e Roberta Receba esta aliança Em sinal do meu amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos nós Estamos aqui Cada um de vocês é especial na nossa vida Foram escolhidos a ver Para estarem com a gente aqui hoje Obrigada por fazer parte desse momento tão importante na nossa vida Cada um de vocês é especial na nossa vida E do Espírito Santo Sim E do Espírito Santo 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 Queria pedir para que todos aproveitem bastante a festa Sabe que é difícil para a gente dar atenção para todo mundo Mas estamos em cada cantinho passando e vamos nos encontrando Obrigado a todos Obrigado Que Deus os ajude e que Deus os faça muito felizes Nesta nova etapa, nesta nova construção da vida de vocês Agora